Pessoal, só um momento é que nós já entraremos em ação. Pessoal, só um momentinho, vou pegar o link, postar na minha página. E um momentinho aí pessoal, brincadeiros, até milhão, milhão. Pessoal, só um momentinho, vou pegar o link, postar na minha página. Pessoal, do Chicão Somavila, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Esse programa vai ao ar da cidade de Piracuara, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, terça-feira, 8 de novembro de 2022. São 19 horas e 28 minutos. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa. Boa noite, boa tarde ou bom dia, de onde você estiver acessando. Os temas de hoje, nós vamos falar sobre o desempenho do PT no Brasil e no Paraná, nas eleições de 2022. A composição do governo Lula, como é que está essa situação. E também se o Paraná será ou não contemplado nessa composição. E também sobre o relacionamento do PT com as bases sociais. E você pode participar com perguntas, sugestões, críticas, construtivas, serão sempre bem-vindas. E para este bate-papo, direto do Curitiba, está Arilson Chiorato, deputado estadual reeleito nas eleições de 2022, com 76.788 votos. Ele é presidente do PT do Estado do Paraná, é mestre em gestão urbana pela PUC Paraná e líder da oposição na Assembleia. Deputado, já pedido para você dar o seu boa noite, eu já mando uma pergunta. Eleitoralmente, o PT cresceu no Brasil em 2018. Em 2018, o PT obteve 47 milhões de votos, arredondando. E nas eleições de 2022, o PT com o Lula obteve 60 milhões de votos. Eu pergunto, na sua opinião, como deputado e presidente do PT no Estado do Paraná, a que fatores você destacaria que contribuíram para esse sucesso do PT? Boa noite, Chicão. Um prazer falar com você aqui, com todos os nossos ouvintes e internautas. É um prazer estar nesse blog democrático, que debate política, que fala um pouquinho da nossa vida. Olha, Chicão, a gente teve aqui um desempenho eleitoral altíssimo, né? Crescemos bastante. Eu fiz um recorte aqui, eu estou com a tabelinha que eu me preparei aqui para falar um pouquinho com você. O Brasil se esperançou novamente. O projeto de resgate do país, de combate à miséria, de eliminação da fome, a política voltada para o povo mais pobre, para o trabalhador e para a trabalhadora, encheu as urnas de esperança. Por isso teve a votação recorde para o presidente da república. 60 milhões, mais 60 milhões de brasileiros votaram no Lula, bateu o seu próprio recorde. É o presidente mais votado na história do país. E isso reflete também a insatisfação que vive o povo brasileiro com o atual governo. O governo do ódio, da violência, da ganância, que foi derrotado nas urnas e agora possui uma célula violenta, agressiva, que não aceita o resultado e está aí pelo Brasil trancando rodovias, agredindo bombeiros, ou ontem atirando em policiais, não respeitando o resultado democrático das urnas. Eu acho que esse crescimento do PT é um misto de esperança com insatisfação do atual governo. Esperança em dias melhores, um saudosismo dos governos que deram certo, de quando você comia três, quatro vezes no dia, de quando você tinha condição de fazer o churrasquinho no final de semana, quando você tinha um desemprego na casa de 4,5% apenas do país, uma inflação controlada, você tinha acesso a produtos básicos do dia a dia com preço acessível, o arroz, o feijão, a carne, a própria gasolina, e hoje você tem todo esse cenário modificado. Então, eu creio que o povo reconheceu em Lula essa retomada, e por isso o PT sai vitorioso, sai forte nessas eleições. Legal, legal, legal. E no estado do Paraná, o PT também aumentou sua bancada federal e estadual, ou permaneceu a mesma? Não só aumentou a bancada, como cresceu muito os seus votos. Eu estou rastreando aqui nas minhas anotações, que eu queria pegar aqui para debater um pouquinho com você, eu fiz uma comparação dos votos aqui do primeiro turno, do segundo turno, dos anos de 2014, 2018 e 2022. Então, o PT, Chicão, no primeiro turno de 2014, fez 1 milhão e 900 mil votos no Paraná. No primeiro turno de 2018, 1 milhão e 200 mil votos. No primeiro turno de 2022, 2 milhões e 360 mil votos. No segundo turno de 2014, fez 2 milhões e 400 mil. No segundo turno de 2018, 1 milhão e 948 mil. No segundo turno de 2022, 2 milhões e meio de votos para o Paraná. Cresceu, Paca. Cresceu bastante. E de um turno, do primeiro turno desse ano, dessa eleição para o segundo turno, cresceu ainda 156 mil votos aqui no Estado. Nós saltamos, de governo para governo do Estado, de 881 mil votos em 2014, para 599 em 2018. Perdão. De 881 mil votos em 2014, em 2018 fizemos 463 mil, e nesse ano, 1 milhão e 600 mil votos para governador no Paraná. Para o Senado, a gente manteve a média, e para deputado federal, nós fizemos 677 mil votos com 4 cadeiras em 2014, 500 mil votos com 3 cadeiras em 2018, e agora 860 mil votos com 5 cadeiras aqui no Paraná. Em 2014, para deputado estadual, nós fizemos 3 vagas com 460 mil votos. Em 2018, nós fizemos 4 vagas com 413 mil votos. E em 2022, 7 vagas com 690 mil votos. Um salto expressivo do PT nas três últimas eleições aqui no Estado do Paraná. é um desempenho muito importante, muito positivo, que demonstra o crescimento do Partido Progressista, do Partido de Instrumento de Transformação Social do Brasil, aqui no Paraná. A gente saiu vitorioso nessa eleição aqui, porque o Lula terminou o segundo turno com 37,5% dos votos aqui no Estado. O Bolsonaro caiu no Paraná, fez menos votos no Paraná do que fez em 2018. Diminuiu a sua votação, o que demonstra que a gente está no caminho certo. Tem muita coisa para ser feita ainda, muito trabalho para ser enfrentado, mas nós estamos na ascendência. E a extrema-direita, a célula radical agressiva do bolsonarismo, da extrema-direita, em declínio. Acho que a população está enxergando o caminho. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui um comentário, quem está. O Eduardo de Miranda, o amor venceu o ódio, Lula presidente, diz aqui o Eduardo de Miranda. Deputado Arilson, as fake news, elas promoveram e continuam promovendo publicações, enfim, mentiras, para desestabilizar. O pessoal, através de fake news, anda publicando mentiras, para desestabilizar as nossas instituições, para criar o caos no país. Por outro lado, as mentiras, né, sobre pautas de cultura, que foram publicadas e recheadas de desinformação a toda a sociedade, em larga escala, pelo submundo extremista. Em relação ao enfrentamento às fake news, quais os planos do PT para o futuro? Eu acho que a gente avançou bastante no combate à fake news, com relação a 2018 e agora. Né? Eu acho que a gente conseguiu responder bastante, desmentir bastante as fake news, mas eu acho que a fake news, Chicão, é um problema institucional, das instituições públicas, do Tribunal Eleitoral, do Tribunal de Justiça, a gente tem que ter um mecanismo de controle sobre isso. Não controle sobre o conteúdo, mas controle sobre a mentira. Pesquisar, rastrear quem divulga, quem passa, quem compartilha, e punir. Porque a fake news influenciou no resultado do ano de 2018, a fake news venceu as eleições de 2018, perdeu agora em 2022, mas perdeu e quase deu trabalho, quase chegou à vitória. E a gente está tendo fake news até agora, Chicão. Para você ter uma ideia, ontem eu recebi uma fake news, né? Que o Lula ia colocar o Paulo Freire de ministro da educação. E compartilhado. Paulo Freire que todo mundo sabe que a gente até é falecido. É brincadeira. Eu morri. É cada barbaridade que a gente chega impressionado com a criatividade da mentira. Só com o Rio Freire. Você vê que agora, eles estavam comemorando esses dias aí a prisão do Alexandre de Moraes, comemorando que teve o cancelamento das eleições. Então, assim, é uma coisa que acredita na fake news ainda, a grande maioria da célula agressiva bolsonarista. Essa acredita na fake news que eles mesmos produzem. Então, a gente tem que ter um acompanhamento melhor. Eu acho que tem que ter uma política nacional de combate à fake news para a gente não se tornar um país emburrecido, um país com cicatrizes dessa mentira toda que é o uso de fake news. Ok. Legal, legal. Vou fazer mais uma pergunta, depois eu vou ler algumas participações aqui. Deputado, a demora do presidente Bolsonaro em aceitar os... acatar o resultado das urnas, ele colaborou para que houvesse esses bloqueios nas rodovias do país, manifestações de seus seguidores extremistas em frente aos quartéis, como acabou de falar agora aí, com aberrações de exigências e tal, por esse Brasil afora. E lembrando, claro, que ainda existem pontos de bloqueio, né? Qual a sua avaliação, que avaliação você faria sobre o comportamento do presidente da República e das forças policiais em relação a essas manifestações de bloqueio de estrada? Como é que se analisaria isso? Olha, Chicão, o comportamento não é de um presidente, né? O comportamento é digno de um Bolsonaro, né? Um comportamento medíocre, desprezível, né? Uma pessoa que não sabe aceitar o resultado eleitoral e usa nesse silêncio uma forma de incentivar que as manifestações antidemocráticas ocorram. Veja bem, as pessoas têm direito de se manifestar, de se reunirem. Agora, direito de impedir rua, atacar fogo em pneu e atrapalhar a vida do próximo, não tem. Direito de agredir policial, agredir bombeiro, direito de pedir a volta da intervenção militar e da ditadura também não existe. Então, existem movimentos violentos. Não são todos, mas tem parte significativa de movimento violento que a gente não deve aceitar e não deve tolerar. As polícias têm que cumprir uma decisão judicial que o Supremo já tomou, que é o desbloqueio das vias públicas para as pessoas terem garantido o direito de ir e vir. Então, a gente precisa dessa efetividade e não pode ter um estado omisso. Aqui no Paraná, por exemplo, o governador Ratinho Júnior demorou muito para tomar essas atitudes e foi omisso em vários momentos e a gente tem aí uma situação potencializada em relação a outros estados. Então, eu acho que o combate a essa transgressão constitucional, que esses impedimentos têm que ser feitos com efetividade e com todos os mecanismos possíveis. A gente não pode ter a vida prejudicada nem no campo econômico, nem no campo social por conta de movimentos. Eu sempre falo, viu, Chicão? Eu já vi greve por direitos trabalhistas, eu vi greve por pauta do preço do combustível, agora a greve por falta de voto é a primeira que eu estou vendo. Essa é a novidade, essa foi uma criação recente. Deixa eu ler algumas participações aqui. Guilherme Chelpim Santos, advogado ali de Pinhais, parabéns pela análise dos números aí, deputado Arilson. Diz ele, muito bem explicado essa evolução dos eleitores e eleitores do PT no Paraná. Aí, Cleri Oliveira, boa noite, a democracia venceu, precisamos cobrar que respeite os resultados das eleições para legitimarmos a democracia. O Wilson Vieira, lá de Colombo, excelente programa, Chicão, com o deputado Arilson, o deputado, a chácara avó já liberou o independente do Ismael e do Ivan. Fake news é crime. Ah, Wilson, eu vou lá, hein? Convido para ir na chácara, eu vou. Ó, Wilson, estou nessa, hein? A Cleri Oliveira, as fake news criaram um mundo paralelo e muito perigoso. Aqui também, o Alexandre Ribeiro, boa noite, Consuma Vila, boa noite, Alexandre. Prazer ter todos vocês aí, todos vocês participando conosco nessa live. O deputado, nós vamos acelerar um pouco porque o deputado tem um compromisso logo mais aí, né? Deputado, a nova composição do governo está sendo montada lá pelo presidente Lula e seus partidos aliados, né? Daqueles partidos de primeira hora, né? E o nome do ex-senador Roberto Requião hoje no PT que disputou a eleição pra governo, né? Aqui no estado do Paraná pelo partido, é evidente, estaria cotado pra assumir uma diretoria geral da Itaipú e Nacional ou talvez a presidenta Petrobras. Mas, segundo matéria do blog vinculada no blog do Ismael, o governador Ratinho do PSD não estaria concordando com a possível nomeação da Requião, diz, li isso no blog do Ismael. Procede essa informação? O que você teria a comentar sobre isso? Olha, Chicão, eu acho que o Ratinho não tem muito o que poder fazer sobre isso. É uma decisão do presidente Lula, né? E creio que caso o Requião seja indicado pra qualquer cargo, não tem poder de veto o atual governador sobre isso, né? É muito bem-vindo o apoio do PSD ao presidente Lula na presidência da república na condução do governo, mas eu acho que isso não vai interferir em decisões dos companheiros políticos, das pessoas com capacidade de ocupar impostos essenciais do nosso governo federal. Eu gosto muito do Requião e torço pra que isso aconteça, torço pra que ele ocupe um cargo importante desse, porque o Requião é um sujeito de mãos limpas, uma mente brilhante, eu tenho certeza que ele vai contribuir muito pro Brasil, seja na Itaipu, seja na Petrobras, seja em qualquer outro espaço que ele ocupe da política nacional, e tenho certeza que não vai ter condições do atual governador vetar qualquer coisa nesse sentido. Legal, interessante, mas insistindo ainda, além desse nome, você não teria algum segredo pra nos contar se existe mais a possibilidade de algum outro nome no governo, por exemplo, como o Jorge Samec, ou alguém aí, teria mais alguém ou não? Olha, eu acho que tem vários companheiros e companheiras aqui do PT competentes que podem assumir cargos importantes e posições estratégicas no governo do presidente Lula. O nosso momento, Chicão, é de entender a realidade, fazer a transição e aprender os números reais que estão lá. As expectativas não são muito boas, a gente está vendo aí que pode haver um rombo orçamentário fiscal de 400 bilhões de reais, o que deixa o governo muito preocupado. Então o nosso foco agora está em ter uma leitura precisa da conjuntura política, econômica, social e sanitária do país. Depois, quem vão ocupar as pastas é um pouco mais pra depois esse debate. Claro que tem muitas especulações, eu vejo quadros importantes, eu acho que a Gleice vai ter, pode ter um espaço no governo federal com certeza, eu acho que o Eikeão pode ter, pode ter o Samec, pode ter o NVR, tem vários, vários companheiros e companheiras aí que podem ocupar a Marcia Lopes, por exemplo, já foi ministra, o Gilberto Carvalho, sei lá, tem vários nomes aí, eu não quero cometer em justiça e deixar um pra trás, elencar um nome e não elencar outro, porque não é esse o meu papel, mas eu tenho certeza que o Paraná terá espaço, o Paraná terá voz, o Paraná terá vez no governo do presidente Lula, e eu torço muito que a escolha seja o mais assertiva possível. Legal, legal, legal. Está curtindo o nosso programa também o Milton de Paula, Luiz Fernando Giovenardi, Vinícius Gessolo e, ou Gessolo, acho que é Gessolo, né? E Loester Hilário também está por aí. Deixa eu ver aqui, deputado, e sobre essa transição, evidentemente, essa PEC da transição, ela parece que está andando bem, ela parece que está andando bem pelos noticiários que a gente lê, que a gente ouve, que a gente assiste, mas ela teria, por exemplo, um compromisso em permanecer o Arthur Lira do PP, Partido Progressista, na presidência da Câmara Federal, ou é um problema, ou não existe isso? Eu não estou acompanhando para e passo os bastidores em Brasília, eu devo estar lá amanhã ou na quinta para discutir questões referentes ao Paraná, como a questão do pedágio, mas eu creio que a PEC não tem nada a ver com a condução ou continuação do presidente do Senado ou da Câmara dos Deputados. A PEC é uma urgência para garantir o auxílio emergencial, que volta a se chamar Bolsa Família, para garantir o aumento do salário mínimo, para fazer com que problemas sociais sejam contemplados como na farmácia popular. Então, eu creio que a tratativa da presidência também se dá um pouco mais para frente, assim como a escolha dos cargos e ministros também se dá num outro momento. Então, agora a gente tem a transição e a construção de mecanismos orçamentais para garantir os projetos políticos que foram vencedores nas eleições. Ponto. num segundo momento, creio que mais para o começo de dezembro, a gente tem essa construção da escolha do presidente, do senado, do Congresso, da Câmara, a escolha das cadeiras de ministérios, etc. Legal, legal, legal. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois eu leio mais algumas participações e vamos para a penúltima pergunta. Mas aqui uma coisa bem rápida. de hoje à tarde, o Ministério Público de Palmas, do interior do Paraná, enquadrou Andréia Porto, professora da Rede Pública, Gilmar Gopit, presidente da Associação Comercial de Palmas, Nilo Deites, radialista do grupo RBJ, Nilo Deites, eu lembro que com este nome foi há muito tempo, ele já faleceu, foi prefeito de Céu Azul há muitos anos perto de Matelândia, Bruno Goldoni, do PSD, vice-prefeito de Palmas, ele enquadrou esse pessoal e outros envolvidos por manifestações antidemocráticas, antidemocráticas como tem acontecendo. E quais seriam as consequências que podem acontecer para as ações de intolerâncias extremistas como essas aí? É processo, é indiciamento, como é que é isso? Olha, Chicão, eu não sou advogado, mas a gente tem um pouquinho de conhecimento, eu acho que eles vão responder a um processo, esse ato antidemocrático atinge contrariedade ao que prega a nossa Constituição, eu acho que vão ser responsabilizados criminalmente porque são atentados contra a democracia e atentar contra a democracia é crime, então eu vou responder civil e criminalmente sobre tudo isso que está acontecendo. Não só se eu não estou com detalhes desse caso em Palmas, mas a gente está vendo casos semelhantes a esse colocado por você aqui e por todo o Paraná e também por todo o Brasil. Então a gente tem que fazer as denúncias, tem que levar ao Ministério Público, aos órgãos policiais, as autoridades competentes, toda e qualquer forma de agressão à nossa Constituição que é a garantia da democracia no país. Perfeito, deixa eu ver aqui as participações aqui para mim não me perder. o Vinícius Vinícius Gessolo, boa noite, precisamos avançar nas políticas públicas, dizia ele. Loester Hilário, o Paraná tem muito a contribuir para o Brasil, dizem eles dois aqui. Então, deputado, estamos aí no tempo legal, terminando. Historicamente, deputado, o PT é um partido organizado desde seu nascimento, em 79, 80, na década, e estruturado no Brasil inteiro, tendo diretorias na grande maioria, diretórios, na grande maioria dos municípios, porém, em determinado momento, nos governos Lula e Dilma, o partido se distanciou de suas bases, não abandonou, mas o distanciamento é apontado por liderança do PT, como, por exemplo, eu estava vendo, ouvindo há alguns dias, sempre acompanho, o ex-deputado federal, José Genuíno, que diz que o PT tem que voltar para suas bases e tal, especificamente no estado do Paraná. isso também aconteceu, esse distanciamento, aconteceu ou não? E, nesse sentido, qual que seria, qual será o caminho que o Partido dos Trabalhadores tomará no Paraná? E quais as expectativas do governo Lula? Duas perguntas numa só. A expectativa do governo Lula é melhorar a vida do povo brasileiro, de tomar os bons momentos que a gente teve lá atrás e, com certeza, contribuir para um futuro melhor, gerar emprego, diminuir a desigualdade, combater a fome e tirar o ódio e a violência como instrumento político do país. Isso daí não dá para tolerar e a gente vai fazer isso num governo de coalizão de pessoas que até foram adversárias políticas nossas, como é o caso do Alck, que agora vai estar participando à frente do governo. Esse é o desafio do governo Lula. E quanto à fala de que o PT se desconectou, melhor dizendo, que o PT se afastou das suas bases, com certeza, quando a gente está no governo e os governos também erram, e acho que o distanciamento de alguns setores da sociedade pode ter ocasionado vários erros no PT. Mas nunca teve um partido tão conectado com a realidade do povo brasileiro como o PT. Talvez houve um distanciamento um pouco maior de determinado movimento, determinado segmento, mas a gente sempre esteve conectado com a vida do povo. Por isso que a gente está desde desde a eleição de 89, disputando todos os segundos turnos do Brasil. Todas as eleições que a gente está aí na escolha, porque o PT é um partido conectado com a realidade. O partido do imprestável, que era presidente da república, acabou de perder a eleição, era um partido que criou uma realidade paralela, virtual, para o povo acreditar. E nós somos um partido que é conectado com a realidade verdadeira, social. Então eu acho que nós temos que sim, conversar com as pessoas, participar dos programas da base, da pirâmide social. A gente tem que entender também que mudou muito. O PT não pode ser o mesmo PT das suas origens lá atrás de 82, porque a forma de se comunicar, a forma de se encontrar, a forma de fazer política também avançou. Então a gente tem que acompanhar essa evolução. Eu respeito o Zé Januíno, eu acho que é um grande quadro do PT, uma pessoa do conhecimento muito grande, e eu tenho certeza que a crítica dele é construtiva, é positiva, mas a gente também tem que entender que tem outros pontos que evoluíram e a gente precisa acompanhar essa evolução. Legal, legal, legal. Agradeço a participação da Maria Helena Somavila, o Eduardo Almeida, boa noite, um abraço ao nosso deputado Aurilson e ao Chicão, muito obrigado, Eduardo Almeida, lá de Pinhais, amigão. Ele fala ainda, o Eduardo, estou muito feliz, enfrentamos esses malucos na campanha, sem medo, que o diga o Guilherme. É isso aí. Deputado, respeitando o seu horário, chegamos a 27 minutos, teria 30 minutos, sair de 30 a 40, no máximo, então vamos respeitar os 30. Eu deixo um momento aqui para você fazer suas considerações finais e tocar em algum assunto, abordar algum assunto que você gostaria que eu abordasse e eu acabei não abordando. Fique à vontade com suas considerações finais, por favor. Chicão, eu quero aqui aproveitar o teu espaço e convidar quem está interagindo com a gente, quem está assistindo, a curtir, compartilhar essa live e mais do que isso, convidar vocês para participar do novo movimento do Brasil, do novo tempo, do momento de pacificação da sociedade, de recuperação da nossa dignidade, em que a gente possa sorrir novamente, fazer os nossos olhos brilharem e fazer com que as pessoas tenham esperança, que a gente toque o nosso próximo, que a gente produza entusiasmo, que a gente tenha um momento positivo da nossa sociedade. Esse momento é possível, a eleição de Lula significa um novo momento para o país. Então, todo mundo está convidado a construir um novo país, sem ódio, sem violência, um país que respeite o homem, a mulher, o branco, o negro, o pardo, o amarelo, que a gente tenha respeito pelas escolhas e opções, que a gente tenha entendimento que a democracia é plena, que a gente saiba que o Brasil não vai virar comunista, que a nossa bandeira não vai se virar vermelha, não vai ser criado o banheiro unissex, saúde coletivo de homens e mulheres ao mesmo tempo, que a gente não vai confiscar a poupança de ninguém, que a gente, sem dúvida nenhuma, vai fazer um país cada vez melhor. E nem fechar igrejas, né? Hã? E nem fechar igrejas, né? Nem fechar igrejas, muito pelo contrário, motivar que as pessoas vão na igreja, dependendo da escolha e do crédulo que elas têm, seja evangélica, católica, espírita, que ela vá processar a sua fé e a igreja só traz coisas boas na nossa vida. Então, tire essa fake news do seu horizonte, guarde no armário o ódio que quiseram colocar em você, saia sorrindo, porque o amanhã será um novo dia de completa alegria, que a gente vai ter um dia e uma paz logo, logo, nesse país. Obrigado da oportunidade, Chicão. Quero agradecer a cada um e a cada uma. Eu tenho um compromisso, uma outra live às oito e eu preciso desconectar, conectar na outra aqui e agradecer, Chicão, o espaço, a oportunidade e o companheirismo. E parabéns para o blog do Chicão São Mavila. Legal. Então, vamos fazer uma pose de modelo que eu vou printar para ir para o meu blog depois, para o meu site, para o YouTube e tudo. E quero agradecer aqui, então, ao José Dias, é contador ali na cidade de Pinhais. Vamos lá? Beleza pura. Deixa eu ver, só um comentário bem correndo que para mim não deixar de ler aqui. Clery Oliveira, essencial buscar nos equilíbrios e reafirmar a união do país. Legal. É isso aí, deputado. Muito obrigado por ter aceitado participar desta live e a todos vocês que nos acompanharam até este momento. Um grande abraço a todos e depois eu subo para o YouTube, LinkedIn, Instagram, e eu montei. Valeu, um abração para todos aí. Valeu, Chicão. Valeu, gente.